Olá, você está no canal da PS Videoaulas, e agora vamos resolver a quarta questão da prova de matemática. Um cliente foi ao banco depositar a quantia de R$ 42 mil referentes à venda de um veículo, pois o mesmo iria fazer um mestrado fora do país por um período de dois anos. Ele pretende aplicar este valor durante o período em que vai estar fora do país, para que na volta consiga readquirir um outro veículo. O gerente do banco ofereceu duas opções de taxas, sob o regime de juros compostos, para ele aplicar. A taxa T1 foi de 2,32% ao mês, e a taxa T2, 4,68% ao bimestre. Considerando que ele escolheu a taxa mais vantajosa para aplicar, qual o valor que ele terá direito a resgatar quando voltar para o Brasil? Veja que é uma questão simples também, só que requer uma análise, porque eu tenho que saber qual é a taxa mais vantajosa, e ter muito cuidado, pessoal, de prestar atenção no tempo. Veja que uma das taxas está ao mês, e a outra está ao bimestre. Então a preocupação só é essa. E a fórmula que temos para juros compostos, valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais i elevado a n. Então, fórmula bastante simples. E o que a gente vai ter nessa questão? Vai ter que calcular Fv1 e Fv2. E ver qual dos dois vai dar maior. O que der maior é o que eu vou escolher. Certo? Então vamos ver as taxas. Então eu vou ter uma taxa I1, que vai ser de 2,32 ao mês. Tem cuidado com isso aqui, certo? Uma taxa I2, que é de 4,68 ao bimestre, e vamos ter o tempo, o N1 e o N2. Por que vamos ter diferente? Porque o N1, como a taxa está ao mês, o período que foi dado foram dois anos. Então, em dois anos tem quantos meses? 24. 24 meses. Assim como dois anos também tem quantos bimestres? 12 bimestres. Então vejam só como é simples. Isso aqui porque a gente está falando de dois anos, que é o período. Certo? Então após fazer isso aqui, agora ficou fácil. É só montar duas equações aqui e resolver. FV1 e FV2. Em ambos os casos, o PV é o quê? O valor, vou colocar até aqui, PV 42 mil, que é o valor do capital. Então 42 mil e 42 mil aqui também. E já vou fazer direto. 1 mais i. Então já vou dividir isso aqui por 100 e já somar com 1. Então vai ficar 1,0232 elevado a 24, nesse caso aqui. E esse outro, 1,0468 elevado a 12. Então se fizermos essas continhas aqui, lembrando que na máquina o elevado é aquele circunflexo, vamos obter 72 mil 828,61. Trocar aqui de lado para ficar fácil de vocês verem. E agora nessa segunda conta vai ficar 72,713,30. Então, esse é o mais vantajoso, já que o valor deu maior. Questão também simples, aplicação direta da fórmula dos juros compostos, apenas tendo-se o cuidado de compatibilizar o tempo que foi dito na taxa. E esse vídeo ao as ponto com